Eu sempre fui uma menina muito introvertida, muito difícil de falar, de me expressar. Na sala de aula eu morria de vergonha de apresentar trabalho, eu sempre fui muito tímida, as pessoas sempre fizeram comigo o que quisesse, porque eu não conseguia falar não, não conseguia me impor, não conseguia expor meus pensamentos, meus sentimentos. Eu sempre fui muito, na minha, muito calada, muito tímida. E na minha casa, os meus pais sempre me protegeram demais e nunca deixaram eu ser o que eu queria ser. Quando eu fiz mais ou menos uns sete anos de idade, os meus pais adotaram uma menina, porque minha mãe teve complicação de ter outra filha, e então essa menina começou a morar com a gente. Ela era mais velha que eu, três anos, eu tinha sete, ela tinha dez. E ela sempre foi a minha amiguinha, a gente sempre brincou. E ela era uma das meninas que, tipo, me levava pra outro mundo, me fazia conhecer coisas novas, ela era corajosa, ela conseguia falar muito bem, ela conseguia entrar e sair dos lugares com muita classe, ela era inteligente, eu sempre admirei ela por isso, e também acabava vivendo na sombra dela, porque até pra pedir uma informação dentro de um supermercado, eu pedia pra ela pedir pra mim, porque eu não tinha coragem de pedir, porque eu tinha muita timidez, eu tinha medo, não sei porquê. Eu sempre fui assim, desde criança, meio traumatizada, até que eu cresci. Quando eu cresci, eu passei na faculdade pública em outro estado, e os meus pais não queriam deixar que eu fosse. E eu quis bater o pé e ir, eu já tava mais velha, eu queria experimentar uma coisa diferente, minha irmã Suprema me apoiou. Só que os meus pais começaram a falar que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, começaram a desacreditar do meu sonho, da minha coragem. E eu fiquei muito triste, acabou causando um atrito muito grande entre eu e eles, porque eles usaram muitas palavras negativas, como se eles estivessem realmente desejando o meu mal, só pra eu sair de casa. E isso me entristecia bastante, e acabava que eles não se importavam, se eu ligasse, parece que eles queriam me ver no prejuízo, então eu não pedia ajuda, e passei por várias situações. Mas eu consegui arrumar um emprego, eu consegui, eu fui pra lá pra morar num lugar da faculdade, né, então eu não tinha que pagar nem a faculdade, nem a minha moradia. Eu consegui trabalho e tals, e quando eu tava no final da faculdade, eu conheci um rapaz que ele era de outro estado também. E ele foi um rapaz incrível comigo, sabe? Ele sempre me encorajava, acreditava em mim e eu nele, e ele virou um parceiro da vida. Aí quando a gente tava terminando, concluindo o nosso curso, ele me pediu em casamento, e é claro que eu aceitei. E a gente tava planejando, morar juntos, tal, ele já morava sozinho, ele não morava no mesmo local que eu da faculdade. Ele conseguia lá, os pais dele pagavam o aluguel do apartamento dele pra ir, até ele formar. Então eu vivia na casa dele e tal, né, aí quando a gente casou, a gente começou a organizar as coisas do casamento. E ele falou, tem que chamar sua família, tá na hora, eu quero conhecer sua família, você conhecer a minha, por mais que a gente não tinha planos de voltar pro nosso estado, construir a nossa vida lá, na onde a gente tava. Eu falei pra ele, olha, não tem muitas pessoas, eu e meus pais, a gente não se dá bem, eu acho que não vai ser legal eles virem, porque eles virem pra cá, porque pode me causar atrito, se eles desacreditarem no nosso relacionamento, eu vou ficar muito chateada com eles. Então eu não vou convidar os meus pais. Ele, mas você não vai convidar ninguém. Falei, eu vou convidar a minha irmã. Ele falou, tudo bem, então, beleza. E aí minha irmã veio, e nós fomos fazer uma despedida de solteiro, e nós falamos que ia pra um bar e divertia todo mundo junto. E a primeira coisa que minha irmã fez, que ele comentou comigo, foi que eu tava no banho, e ela chegou nele e começou a falar assim pra ele, Nossa, mas eu nem sei o que a minha irmã viu em você. Primeiro, que as pessoas que vêm do Nordeste, é um povo, sabe, que eu, pra mim, não tava na minha família. Imagina ter um filho do seu sangue, ter o seu sangue na nossa família. Eu que não quero. E também queria te alertar uma coisa. Antes de você, ela tinha relacionamento com um cara muito melhor do que você. E ele tinha mudado pra fora do país, e ele voltou. E ele tá morando aqui, bem pertinho, então fica esperto, tá? Fica esperto pra minha irmã não te trocar, porque eu acho que isso não passa de uma aventura. E quando ele me contou isso, ele ficou muito chateado com o que ele tinha ouvido, e eu tentei entender o que tinha acontecido. Eu cheguei nela e perguntei por que ela falou isso pra ele. E ela simplesmente me disse que ela não tinha falado isso. E eu simplesmente não consegui bater de frente com ela. Eu não consegui relutar, entender, resolver, até porque eu não queria briga. Então, eu deixei pra lá. E eu falei pra ele que eu tinha falado com ela, e que ela ia pedir desculpa. Então, meio que eu menti pra ele também. Eu só não consegui explicar, assim, resolver o problema, né? Aí, no dia da despedida de solteiro, ela falou pra mim, Ah, eu acho que tinha que sair só eu e você e ele com os amigos dele. E eu, ah, mas por quê? Ah, porque é uma despedida de solteiro, então você tem que sair comigo como duas amigas solteiras. E ele sai com os amigos dele. E cada um bebe no bar, se diverte no final da noite, a gente se encontra. E eu fui falar com ele sobre isso, perguntei o que ele achava. E eu falei que eu também queria... Ela também me disse, poxa, faz anos que a gente não se vê, eu tô com tanta saudade de você. Eu queria te contar mais da minha vida. Se a gente sair todo mundo junto, eu não vou poder te atualizar do que tá acontecendo comigo, e você acontecendo com você. E foi o que eu falei pra ele, né? Que ela queria contar um pouco dela pra mim, que a gente tava com saudade. Ele meio que não topou, mas ele teve que entender. E ele falou, tudo bem, querida, vai. Eu vou com os meus amigos e você vai com ela. E eu falei, tá bom. Só que ele tava inseguro com ela, né? E aí foi quando ela me chamou pra gente ir pra praia. Quando chegou na praia, ela começou a brincadeira da doze. E vamos beber, vamos beber, e só tava eu e ela. E aí eu comecei a beber. Eu não queria muito, mas ao mesmo tempo ela tava tão feliz. Eu queria deixar minha irmã feliz. Então, pra deixar ela feliz, eu acabei bebendo. Até porque eu não conseguia dizer não. Eu sempre tive essa complicação. Aí eu bebi. Comecei a beber, bebi, bebi. E aí foi quando ela me deu um beijo. E eu não consegui dizer não. E aí foi quando ela começou a subir em cima de mim e a tirar a minha roupa. E eu, pra ser sincera, nem tinha forças pra falar não. Eu só tava deixando a minha irmã feliz e entrando na brincadeira dela e me aventurando. Até que o meu noivo chega na praia me filmando. Filmando com o celular, perguntando o que que tava acontecendo. E eu não conseguia nem levantar, de tanto que eu tava chapada. E ele brigando e eu tentando falar que não, que não. Eu só falava que não. E aí ele pegou e foi embora chorando. E ela continuou querendo que eu ficasse lá. E eu falando pra ela, pra ela parar, pra me levar embora. E ela falou que não, que não ia me levar embora, que a gente tava na minha despedida de solteiro. E que ele tinha que entender. E eu falando pra ela, pra ela parar com isso. Que eu queria ir embora, que eu não tava conseguindo andar sozinha. E ele foi embora. E ele me deixou lá. E ele também não sabia que eu tava chapada, né? Que eu tava. Ele só pegou eu, tipo, meio que tendo uma relação íntima com a minha própria irmã. Então ele não entendeu nada. Ele saiu desesperada, chorando. Enfim, ela me levou pra casa. Ele não tava em casa. E aí, no outro dia, a gente foi conversar. E aí ele já veio querendo a separação. Querendo que eu saia da casa dele. Porque eu já tava praticamente morando na casa dele. Não querendo nada daquilo. E eu comecei a chorar, falando pra ele, pra ele parar. E aí foi quando a minha irmã saiu de dentro do quarto. Começou a falar, assim, que ele não me merecia. Que ele não sabia a mulher que eu era. Que eu tinha muito valor. E que ele não tinha valor nenhum. E eu comecei a falar pra ela parar. Tipo, por que que ela tava falando aquilo. E eu falei pra ele que eu queria explicar. Ele falou que não queria me ouvir. E eu comecei a falar pra ele que eu tava bêbada. Que foi uma brincadeira que ela tinha inventado. E ela começou a falar, para com isso. Você sabe que a gente é apaixonada uma na outra. E eu comecei a falar pra ela que ela tava louca. Que eu amava ela como irmã. E ela falou que não. Que ela sempre foi apaixonada por mim. E que ela não ia deixar eu casar com aquele cara. Que eu solteira era muito melhor. E que eu solteira a gente poderia ficar juntas. Que a gente não precisava de homem. E eu comecei a falar pra ela que ela tava maluca. E eu comecei a chorar desesperada. Não sabia o que fazer. Eu não conseguia me impor. E aí naquele momento ele me pegou. Ele olhou pra mim e falou assim. Você é muito pura. Seja firme. Pelo menos uma vez. Seja firme. Ele gritou assim comigo, sabe. E eu respirei fundo assim. E ele. Ou eu, ou ela. E naquele momento eu fiquei desesperada. E eu amava muito a minha irmã. E eu olhei pra ele e falei. Tá bom então. E eu virei pra ele e falei. Vai embora. Vai embora da minha casa. Vai embora da minha vida. Você tá acabando com o meu relacionamento. Com o meu casamento. Eu não quero me aventurar. Eu não quero beber com você. Eu não quero mais estar perto de você. Eu tô com medo de ser a sua amiga. Você quer acabar com o meu relacionamento. Vai embora. E na hora que eu falei assim. Eu sentei. E eu comecei a chorar muito. Porque eu acho que eu nunca tinha falado nem grosso assim com alguém. Sabe. E ela pegou tudo que era dela. E ficou olhando pra minha cara. E ficou me fazendo me sentir culpada. Me fazendo me sentir mal. Me fazendo me sentir como se eu que tivesse provocado tudo aquilo. Como se. Tipo assim. Eu bebi porque eu quis. Eu fiquei com ela porque eu quis. E ainda por cima. Ela falou que eu brinquei com os sentimentos dela. Em ter aceitado ficar com ela. Sendo que. Eu só não consegui falar não. Pra uma coisa que ela tava com iniciativa. Em momento algum eu que beijei. Em momento algum eu que subi em cima dela. E eu tentei explicar isso pra ele. E ele me abraçou. Sabe. Ele me beijou. E falou pra mim. Você é uma menina que. Você precisa te soltar mais o sentimento que tem dentro de você. Você é uma mulher guerreira. Você é independente. Você é corajosa. Você tem que falar mais. Você tem que se impor mais. Aprende a falar não pras pessoas. Não seja tão inocente. A gente no nosso relacionamento ia acabar por uma coisa que eu pensei. Que você tinha culpa. E eu só enxerguei que você não tinha culpa. Porque eu te conheço. Você é muito pura. E de certa forma eu vi. E ela falou pra mim. Quando ele me contou. Que ela tinha falado dele. Tinha falado do estado dele. Tinha falado do sangue dele. Que foi algo que ele se sentiu muito magoado. Mas ele não quis me magoar. É. Ele deixou a gente sair junto depois do que ela disse. Mas que ficava feliz. Que eu tinha. Pela primeira vez tinha me colocado no meu lugar. E colocado o outro no lugar do outro. E que eu tinha que ter limites. E que eu tinha que aprender a colocar limite nas pessoas também. Né. Que ele entende que era uma criação. Que eu tinha. Mas que eu tinha ficado muito orgulhoso de mim. E que ia dar uma segunda chance pro nosso relacionamento. Hoje faz cinco anos que nós somos casados. A gente formou. Ele tem estabilidade profissional e financeira. Eu também. A gente comprou um apartamento juntos. A gente comprou carro. E agora a gente tá planejando ter um filho. Então. O que eu venho dizer pra vocês. É que a gente precisa sempre se impor. Que por mais que a gente tenha dificuldade de falar não. A gente tem que ter um limite. E por mais que a gente ame muito a pessoa que tá do nosso lado. E a gente tem que falar não pra ela. A gente tem que falar. Porque senão as pessoas abusam da nossa boa vontade. Oi My Cat. Tudo bem com vocês? Gente. Eu contei essa história. É porque eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso. São pessoas introvertidas. Pessoas com dificuldade de falar. Com dificuldade de ir sim pouco. Com dificuldade de falar não. E é muito legal. Porque existe um trabalho no teatro. Que chama linguagem corporal. Quando você tem dificuldade de falar. Começa pelo menos com a sua expressão. Por mais que você não consiga falar não. Vem na linguagem corporal. É um... Tipo um não. Não. É um não tipo... Não. Se você tem dificuldade... Eu não, gente. Eu falo não na cara. Na lata. Entendeu? Às vezes fica depressão que eu sou grossa. Porque eu sei me impor até demais. E às vezes eu até tenho que me corrigir. Para não me impor de uma forma muito autoritária. Porque isso também é defeito. Então eu tento trabalhar isso de uma forma sutil. E uma pessoa que não consegue falar não. Ela também pode trabalhar o não de uma forma sutil. Às vezes ela tem medo do outro. Achar ruim e tal. E você tem que se impor. É o seu limite. Você não quer e ponto. Não é não. Então se você tem dificuldade de falar. Começa com a expressão. Não. 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 Entende? Começa com a linguagem corporal. Assim de pouco a pouco. Você vai começando a se impor. E você vai conseguindo colocar limite. Tanto em você. Enquanto no outro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me manda sua história. Me segue aí no Spotify. Me segue também no canal de vlogs. Que lá eu estou postando muita coisa com o Adam. Espero que vocês estejam gostando dos novos quadros aqui. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.